Nesse instante passaremos a fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinados os expedientes dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 527, moção comemorativa pelo transcurso do dia do motorista, 25 de julho, autoria Paulinho do Esporte. Moção 528, moção comemorativa pelo transcurso do dia do agricultor, 28 de julho, autoria Paulinho do Esporte. Moção 529, moção comemorativa pelo transcurso do dia do capoeirista, 3 de agosto, autoria Paulinho do Esporte. Moção 530, moção comemorativa pelo transcurso do dia do economista, 13 de agosto, autoria Paulinho do Esporte. Moção 531, moção colatulatória ao doutor Eduardo Henrique Prado, presidente do ano rotário, 2023-2024, do Rotary Clube Jacarei Oeste, autoria Edgar Sasaki. Moção 532, moção colatulatória à jovem Laura Maria de Oliveira, presidente do ano rotário, 2023-2024, do Interact Clube de Jacarei, autoria Edgar Sasaki. Moção 533, moção colatulatória à jovem Isa Yukimi Hangai, pela sua posse como presidente do Interact Clube de Jacarei, para o ano rotário, 2024-2025. Moção 534, moção colatulatória ao senhor Lincoln Bushman Nunes, pela sua posse como presidente do Rotary Clube Jacarei Oeste, para o ano rotário, 2024-2025. Ocorrida no dia 25 de junho, autoria Edgar Sasaki. Moção 535, moção colatulatória à senhora Célia Akemi Ikeda Missawa, pela sua posse como presidente da Casa Amizade Força Jacarei, para o ano rotário, 2024-2025. Moção 536, moção colatulatória ao senhor Fernando Raíbe de Moraes, pela sua posse como presidente do Rotary Clube Jacarei, Flórida, 3 de abril, para o ano rotário, 2024-2025. Ocorrida no dia 11 de julho, autoria Edgar Sasaki. Moção 537, moção colatulatória ao senhor Leandro Sávio Pereira Veloso, pela sua posse como presidente do Rotary Clube Jacarei, para o ano rotário, 2024-2025. Ocorrida no dia 4 de julho, autoria Edgar Sasaki. Moção 538, moção colatulatória ao senhor José Guardia, técnico de Botea Paralímpica, categoria BC3, pela convocação para fazer parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira da Botea Paralímpica, que irá participar dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, autoria Edgar Sasaki. Moção 539, moção colatulatória ao presidente do IPMJ, senhora Rossana Vazquez, pela conquista de três prêmios nacionais dos critérios de investimentos e governança, no segundo concurso, Prêmio Destaque Brasil de Governança, edição 2024, realizado pela Associação Brasileira de Instruções de Previdência Estadual e Municipais, ABPEM. Autoria Edgar Sasaki. Moção 540, moção colatulatória ao padre Edmilson Cunha, pela missa presidida em 14 de julho de 2024, na abertura do Cerco de Jericó de 2024, realizado pela paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 541, moção colatulatória ao padre Evandro Lima, pela missa presidida em 15 de julho de 2024, no Cerco de Jericó de 2024, realizado pela paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 542, moção colatulatória ao padre Gevanildo Torres, pela missa presidida em 16 de julho de 2024, no Cerco de Jericó de 2024, realizado pela paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 543, moção colatulatória ao padre Marcelo Moura, pela missa presidida em 17 de julho de 2024, no Cerco de Jericó de 2024, realizado pela paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 544, moção colatulatória ao padre Alessandro Ramos, pela missa presidida em 18 de julho de 2024, no Cerco de Jericó de 2024, realizado pela paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 545, moção colatulatória ao padre Ricardo Rodolfo, pela missa presidida em 19 de julho de 2024, no Cerco de Jericó de 2024, realizado pela paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 546, moção colatulatória ao padre Ricardo Andrade, pela missa presidida em 19 de julho de 2024, no encerramento do Cerco de Jericó de 2024, realizado pela paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 547, moção colatulatória ao senhoras Simônica Pucci, proprietária da Academia Espaço de Arte, Simônica Pucci, pela bela apresentação de sua equipe no Festival de Dança do Mundo, realizado na cidade de Joinville, Santa Catarina, onde competiram em diversas modalidades e obtiveram expressivos resultados. Autoria Edgar Sasaki. Moção 548, moção comemorativa pelo transcurso do dia do garçom, 11 de agosto. Autoria Paulinho do Esporte. Moção 549, moção comemorativa pelo transcurso do dia do agricultor, 28 de julho. Autoria Paulinho dos Condutores. Moção 550, moção colatulatória ao time de futebol, PSA, pela conquista do Campeonato de Futebol Amador de Jacarei. Autoria Paulinho dos Condutores. Moção 551, moção comemorativa pelo transcurso do dia do motorista, 25 de julho. Autoria Paulinho dos Condutores. Moção 552, registro transcurso do dia do padre, 4 de agosto. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 553, moção colatulatória ao casal. Benedito Aparecida, coordenadores do encontro com os avós, realizado na Paureoca, Maria Auxiliadora dos Cristãos, no último 3 de agosto. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 554, moção colatulatória aos servidores públicos municipais, por ocasião de suas aposentadorias, ocorrida no meio de junho de 2024. Autoria Hernani Barreto. Moção 555, moção colatulatória aos servidores públicos municipais, por ocasião de suas aposentadorias, ocorrida no meio de julho de 2024. Autoria Hernani Barreto. Moção 556, moção colatulatória pelo aniversário de 59 anos do Esporte Clube Parque, Meia Lua, comemorada em 5 de agosto. Autoria Roninha. Moção 557, moção colatulatória e menção de mérito ao senhor, ao doutor Joaquim Ferreira, neto pelo transcurso do seu aniversário, comemorada em 7 de agosto. Autoria Roninha. Moção 558, moção colatulatória e menção de mérito à senhora, Cris Fidelis, pelo transcurso do seu aniversário, comemorada em 6 de agosto. Autoria Roninha. Moção 559, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Amamentação, 1 de agosto. Autoria Roninha. Moção 560, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Capurista, celebrada em 3 de agosto. Autoria Roninha. Moção 561, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional da Saúde, celebrada em 5 de agosto. Autoria Roninha. Moção 562, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional dos Profissionais da Educação, celebrada em 6 de agosto. Autoria Roninha. Moção 563, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrada em 9 de agosto. Autoria Roninha. Moção 564, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Advogado, 11 de agosto. Autoria Roninha. Moção 565, moção comemorativa pelo transcurso do Dia dos Pais, celebrada neste ano em 11 de agosto. Autoria Roninha. Moção 566, moção comemorativa pelo transcurso do dia 5 de agosto, 59 de fundação. Autoria Roninha. Valmir do Parque, meia lua. Moção 567, moção comemorativa pelo transcurso do dia 5 de agosto. José Antônio de Queiroz, pelo transcurso do seu aniversário, comemorada em 3 de agosto. Autoria Valmir do Parque, meia lua. Moção 568, barra 225. Requeremos ser letitinho, senhor presidente, desta casa, cumprida a semana das regiamentais, com o sinata do trabalho desta sessão, registro moção comemorativa pelo transcurso do aniversário de 10 anos de existência do Templo de Salomão, comemorado em 31 de julho. O Templo de Salomão foi construído com veemência num local em que oferece um espaço de culto e reflexão para milhares de pessoas que visitam diariamente o local. O Templo de Salomão, em São Paulo, já recebeu mais de 30 milhões de visitas desde a inauguração. Diariamente há reuniões do Templo, além do santuário. Outros pontos de destaque incluem o cenáculo, uma réplica do tabernáculo dos templos de Moisés e o Jardim das Oliveiras Centenares. Mais do que um lugar bonito, o templo, a casa de oração, é um lugar de transformação de vidas, por isso é incluso recentemente na lista dos bens turísticos da cidade de São Paulo. O templo é a casa de todos os povos. Isaías 56.7. Independente de quais sejam suas crenças pessoais, que tenha a chance de presenciar e experimentar o poder de Deus. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos ao presidente dessa casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Rogério Timóteo, vereador. Moção 569, barra 225. Requeremos excelentir o senhor presidente dessa casa cumprir as providências regimentais com o assinato de trabalho dessa sessão que existe moção congratulatória pelo transcurso do aniversário de 47 anos da fundação da Igreja Universal Reino de Deus, comemorada em 9 de julho. A Igreja deu início à sua trajetória em 1977, no Rio de Janeiro. A cerimônia da fundação foi um evento simples, porém cheio de significado, que deu início a um movimento que cresceria exponencialmente, tocando e transformando milhões de vidas ao redor do mundo. Atualmente, a Igreja Universal do Reino de Deus conta com mais de 12 mil templos em 148 países, presentes na vida de muitas pessoas no Brasil e no exterior. A Igreja presta assistência aos aflitos, abatidos sendo o quê? Sendo considerada por muitos como uma mãe espiritual, que cuida do seu filho sem distinção de raça, cor, etnia e condição social. Diariamente, milhões de pessoas são alcançadas por meio das programações de rádio e TV, além do trabalho incansável dos seus voluntários, membros e grupos dedicados a ajudar os necessitados. Além do seu trabalho da evangelização, divulgando a palavra de Deus, a Igreja realiza importantes projetos sociais, contribuindo significativo para a melhoria da sociedade. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência dessa casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Assina Rogério Timóteo, vereador. Moção 570. Registro transcurso do dia do Engenheiro Florestal, celebrado em 12 de julho, Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 571. Registro transcurso do dia do cantor, celebrado em 13 de julho, Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 572. Registro transcurso do dia do comerciante, celebrado em 16 de julho, Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 573. Registro transcurso do dia do guarda rodoviário, celebrado em 23 de julho, Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 574. Registro transcurso do dia do motorista, celebrado em 25 de julho, Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 575. Registro transcurso do dia do agricultor, celebrado em 28 de julho, Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 576. Registro transcurso do dia dos avós, celebrado em 26 de julho, Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 577. 577. Registro transcurso do Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 578. Registro transcurso do Dia da Sanção da Lei Maria da Penha, celebrado em 7 de agosto. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 579. Registro transcurso do Dia dos Pais, celebrado em 11 de agosto. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 580. Moção coloatelatória aos organizadores do 15º Festival dos Imigrantes de Jacarei. Registrado em 26, 27 e 28 de julho, 2, 3 e 4 de agosto de 2024. Na Associação Cultural e Desportivo, União Brasil e Jacarei. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 541. Moção coloatelatória e menção de método à senhora Edna Cis da Costa, pelo transcurso seu aniversário, comemorado em 5 de agosto. Autoria Roninha. Moção 542. Moção coloatelatória e menção de método à senhora Eva Cis da Costa, pelo transcurso seu aniversário, comemorado em 6 de agosto. Autoria Roninha. Moção 583. Moção coloatelatória aos 21 atletas de Jacarei e Ruggi, de três categorias diferentes que foram convocadas para compor equipes nacionais de diferentes competições durante o mês de julho de 2024. Autoria Maria Amélia. Moção 548. Me desculpa. Moção 584. Moção coloatelatória ao atleta João Barros, pela categoria Parcadete, por representar Jacarei e conquistar o terceiro lugar no pano americano realizado no Chile. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 585. Moção coloatelatória ao atleta Arthur Souza, pela categoria Trio Juvenil, por representar Jacarei e conquistar o terceiro lugar no pano americano realizado no Chile. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 586. Moção coloatelatória ao time mirim feminino de futsal da Escola Estadual, professora Mauri Vasques, no Parque, Meia Lua. Pela classificação para a próxima etapa dos Jogos Escolares, no estado de São Paulo, GESP. Representando o município de Jacarei, nessa importante competição estadual que ocorre no mês de agosto. Autoria Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 587. Moção coloatelatória ao time mirim feminino de meta. Senhora Ilka Rodrigues Soares, pelo transcurso e aniversário. Comemorada em 4 de agosto. Autoria Roninha. Não temos mais moções, seu presidente. Não temos mais moções, seu presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 192. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente de essa casa, ouvido e aprovado o pregredo plenário, cumprido as formalidades regimentais, seja oficializado da IDP, solicitando potas de árvores, cujos galhos estão entrelaçados em fios elétricos da rua Expedicionário Benedito Bonilha, ao lado do número 115, no Conjunto São Benedito, e na Avenida Dom Pedro I, de fronte ao número 583, no Parque dos Príncipes. Registramos que, além de informar acima, os galhos das árvores localizados na rua Expedicionário Benedito Bonilha, no Conjunto São Benedito, estão danificando o telhado da residência situada ao lado. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios nessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Rogério Timóteo, foi pedido votação. Requerimento 193, ao Banco Central do Brasil, Bacen, solicitando estudo para a implantação de caixa eletrônica dentro do poupa-tempo de Jacareí. Autoria, vereador Valmir, do Parque Melua. Requerimento 194, a concessionária Rota das Bandeiras, solução de instalação de placa identificativa do Jardim Santana, na rodovia Dom Pedro I, no acesso à Estrada Santana. Próximo, a empresa ICL América do Sul, unidade Jacareí, nesse município. Autoria, vereador Valmir, do Parque Melua. Requerimento 195, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando instalação de placa indicativa do Conjunto 1º de Maio e do Jardim Alvorada, na rodovia Dom Pedro I, no acesso a estes bairros neste município. Autoria, vereador Valmir, do Parque Melua. Requerimento 196, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando mudança da placa que indica o acesso ao bairro do Pinhal e das Brotas, que se encontra com difícil visualização na rodovia Dom Pedro I, neste município. Autoria, vereador Valmir, do Parque Melua. Requerimento 197, a IDP solicitando substituição do posto de madeira por posse de concreto na Viela, situado em frente à residência 390, da Rua Abel da Silva Ramos, no Jardim Pedramar, neste município. Autoria, vereador Valmir, do Parque Melua. Requerimento 198, A IDP solicitando substituição do posto de madeira por posse de concreto na Viela, Nova Iguaçu, de fronte ao número 58, no Jardim Rio Cumprido, neste município. Autoria, vereador Paulinho, do Esporte. Requerimento 199, a IDP solicitando providências urgentes contra adequação e retirada de fios e dispositivos inutilizados nos postos instalados na Rua Raimundo Correia, na Vila Zezé. Autoria, vereador Hernando Barreto. Requerimento número 200, a empresa de telefonia Vivo solicitando a doação de medidas necessárias para a correção de fiação de sua rede instalada na Rua Major Laudelino José de Moraes, próximo ao número 43, no Parque Meia Lua, neste município. Autoria, vereador Roninha. Requerimento número 201, a IDP solicitando poda de árvores cujos galhos encostados nos fios da rede elétrica da Rua Dom João II, próximo ao número 76, no Parque dos Príncipes. Autoria, vereador Roninha. Requerimento 202, ao deputado federal Rodrigo Gambale Vieira, Partido Podemos, solicitando a destinação de recursos via as emendas parlamentares em favor do município de Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 203, ao deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, Partido Podemos, Partido Podemos, solicitando a destinação de recursos via as emendas parlamentares em favor do município de Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 204, a deputada federal Renata Abreu, Partido Podemos, solicitando a destinação de recursos via emendas parlamentares parlamentares em favor do município de Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 205, e queremos o excelente senhor presidente da casa, ouvido e aprovado pela igreja plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficializada a EDP, solicitando a realização de potes dos galhos energizados das árvores existentes na rua José Rosa da Silva, em frente aos números 155 e 197 no Jardim das Oliveiras. Assim, sendo muito respeitosamente, recorremos à compreensão express nessa empresa. E antecipando, agradecimento pela atenção dispensada à autoria, vereadora Maria Amélia. Requerimento 206, a deputada estadual Letícia Aguiar, Partido PP, solicitando a destinação de recursos para a emenda parlamentar para a pavimentação do acesso principal do bairro Veraneijal, neste município. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 207, a EDP solicitando potas de árvore, cujos galhos se encontram encostados sobre a fiação elétrica na rua Arthur Cesarino, em frente ao número 607, no Parque Meia Lua, neste município. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Sr. Presidente, não temos mais requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedidos de informação 139. Autoria, vereador Hernani Barreto. Considerando que esse vereador foi procurado por moradores do Jardim Mesquita que utilizam o transporte público coletivo e estão sendo prejudicados com a retirada do abrigo de ônibus da Avenida Jorge Madido e próximo ao número 56. Considerando que atualmente o local de embarque e desembarque de passageiros está apenas sinalizado por uma placa indicativa, sem qualquer estrutura que acomode devidamente aos munícipes. Considerando que o problema indicado acima indicado acima essas pessoas ficam expostas só em chuva além de risco de acidente que veem não há dispositivo de proteção que garantam a segurança da coletividade. Considerando por fim que estamos falando de pessoas que precisam do referido meio de locomoção para ir ao trabalho, escola, consulta médica e outras atividades contineiras, inclusive idosos e gestantes e aquele com mobilidade reduzida. Requeremos ao excelente senhor presidente dessa casa ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhado senhor prefeito municipal de Jacarei o seguinte pedido de informações. Um, por qual razão foi retirada a estrutura de abrigo na mencionada localidade, favor detalhar. Dois, a pretensão de instalar uma nova estrutura para atender as pessoas que utilizam o transporte público coletivo. Dois, ponto um, se negativo a outra alternativa para atender a coletividade garantida segundo dos munícipes, aguarda a manifestação, subscrevemos a autoria vereador Hernando Barreto, foi pedido votação. Senhor presidente, estou fazendo esse pedido de informações porque esse abrigo, esse ponto de ônibus foi retirado ali na Jorge Madide, que pode ser considerado região central, no Mesquita, região central, e atende centenas de pessoas. Então, é compreensível que haja mudanças, transformações, até pelos empreendimentos que tomaram conta daquela localidade. Mas a população que utiliza o transporte público coletivo está preocupada, será que aquele ponto vai deixar de existir? Qual é a ação que a prefeitura está adotando? Por isso, estou fazendo o pedido de informações para poder tranquilizar aquela população, muitos trabalhadores, as pessoas que estudam e necessitam do ônibus. E não é só isso, tem o aspecto também de segurança, tem também a questão da qualidade de vida das pessoas. Se a gente não tiver um abrigo de ônibus, pessoal, idosos, pessoas vão ficar ali de pé, não vão ter um conforto da forma que merecem, até porque pagam a tarifa de transporte público altíssima. Então, peço o voto favorável de todos. Senhor presidente, quero colaborar também, estive presente no local, fui chamado por alguns moradores também, estive na mobilidade urbana e será recolocado do ponto de ônibus. Ele foi retirado devido às obras que estão se realizando lá e já vão voltar o ponto de ônibus para o local com o ponto de ônibus com uma estrutura nova. Mas serei favorável se eu pedir a informação. pedido de informações número 140, 139? 139 em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações 140, considerando que esse vereador recebe informações quanto à ausência de oficiais e serviços municipais em unidades de ensino da rede pública de educação do Jacarei, considerando a importância do cargo apontado acima, vejo que os referidos profissionais contribuem para todo o processo administrativo e organizacional das escolas, considerando a retomada das aulas na última semana do mês de julho, o que intensifica o trabalho e a necessidade de uma equipe completa para atender a demanda dos alunos, pais e responsáveis, assim como os demais profissionais de educação. Considerando, por fim, que cabe ao ex-verador buscar informações necessárias a fim de esclarecer dúvidas e propor iniciativas que ajudem o desenvolvimento do nosso município, nesse caso na área da educação, aprimorando o processo de ensino-aprendizagem. Requeremos auxílio de senhor presidente da casa, ouvido e aprovado o pregresso plenário, cumprida das formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí, o seguinte pedido de informações. Um, é verídica a informação da ausência de oficiais e serviços municipais nas unidades de ensino da rede pública de educação de Jacareí, favor, justificar e descrever as unidades prejudicadas. Dois, há pretensão de contratação dos profissionais indicados nesse documento ainda nesse ano de 2024, favor, indicado o prazo. Autoria, vereador Hernani Barreto, foi pedido votação. Bom, senhores vereadores e vereadoras, eu fiz mais este pedido de informações agora ligado à área da educação, porque as aulas voltaram e eu recebi uma informação de que muitas unidades escolares não têm um quadro preenchido com os oficiais de serviços municipais. São profissionais que exercem funções importantes nas escolas. E depois que eu protocolei esse pedido, eu fui conversar com alguns servidores e eu constatei que de fato isso está acontecendo, mas eu não tenho um número preciso para poder fazer uma proposta para a administração, para que a gente tenha, após o período eleitoral, uma contratação a fim de que a qualidade do ensino não seja prejudicada. O levantamento que eu fiz é de que mais de 20 escolas estão sem os oficiais de serviços municipais. Então, peço o voto favorável de todos. Pedido de informações número 140 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações 141. com a autoria vereador Abner Rosa, considerando o projeto de lei complementar 9 de 2024, de autoria do governador Tarcísio de Freitas, que instituiu o programa Escola Cívico-Militar no Estado de São Paulo, considerando que o programa Escola Cívico-Militar tem como objetivo principal a promoção de um ambiente escolar mais seguro e disciplinado. Além de proporcionar uma educação de qualidade aos alunos da rede pública. E considerando a listagem das escolas que manifestarem direitos e aderir ao modelo cívico-militar divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 18 de julho de 2024, e os benefícios que o programa pode trazer para a comunidade escolar desde a Cali. É de suma importância entender os motivos pelos quais o nosso município não possui nenhuma instituição de ensino participando dessa iniciativa. Requeríamos a qualidade de presentes à casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária, cumprido as formalidades regimentais seja encaminhada à administração municipal o seguinte pedido de informações. 1. Houve alguma tentativa por parte da Prefeitura Municipal de Jacari em inscrever escolas do município no programa Escola Cívico-Militar? Em caso afirmativo, quantas e quais escolas foram indicadas? 2. Quais são os obstáculos ou dificuldades enfrentados pelo município para adesão ao programa? 3. Há algum diálogo ou parceria em andamento entre a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo visando a inclusão de escolas do nosso município no programa? ao guardo da manifestação a autoria vereador Abner Rosa não foi pedido votação. Pedido de informação 142 requer informações sobre as emendas impositivas destinadas à cooperativa Jacarei Recicla a autoria vereador Abner Rosa pedido de informações 143 a autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua considerando que encaminhamos o ofício solicitando a pavimentação das ruas do Veranejal considerando que esse vereador visita referida a localidade com frequência sempre requerendo a manutenção das suas vias consideramos que podemos comprovar as péssimas condições rurais das ruas do bairro Veranejal especialmente em períodos de chuva quando os moradores ficam impedidos de sair de suas residências e considerando que nessas ocasiões os habitantes são muito afetados principalmente cadeirantes e idosos que eventualmente precisem de atendimento de urgência tendo em vista que ambulantes e demais veículos de resgate não podem chegar até as residências devido a quantidade de lama e buracos que se formam nas vias do bairro incorrendo em sérios problemas aos moradores e queremos exerentir o senhor presidente da casa ouvido aprovado pela igreja plenária e cumpridas formalidades regimentais seja encaminhado o senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedindo informações um existe algum projeto para pavimentação das vias do bairro Veranejal dois em caso positivo qual a data prevista anexamos fotos e aguarda a manifestação a autoria vereador Valmir do Parque Minha Lua foi pedido votação presidente eu estou com as fotos aqui Jardim Veranejal quando chove fica desse jeito isso aqui isso aqui já foi arrumado mas só que quando vem a chuva torna a fazer de novo então realmente hoje o pessoal do Jardim Veranejal veio aqui estão todos cheios de razão vir aqui cobrar o verador e cobrar também a prefeitura que toma a providência quanto mais rápido possível aqui está outra foto aqui para vocês verem eu vou no Jardim Veranejal direto tiro foto lá mostro aqui na TV Câmara e a gente está aí para lutar para todos os bairros da cidade de Jacareí meu tempo dá para isso eu chego de 10 para as 8 quando é 9 horas vou para os bairros e aí luto para tudo quanto é bairro então peço voto favorável dos vereadores pedido de informações número 143 em votação os que forem contrários se manifestem levantando o braço pedido de informações aprovado próximo pedido de informações pedido de informações 144 autoria vereadora Sônia Patras Amizade considerando a prerrogativa do legislativo fiscalizar a atuação dos poderes executivos de Jacareí visando a transparência na gestão da administração pública municipal considerando que existem 253 pacotes de ração no depósito do canil municipal sem nenhuma utilidade definida considerando que as emendas positivas destinadas às ONGs de proteção animal para compra de ração não foram liberadas considerando a planilha anexa retirada de ração pela assessora da DPA diretoria de proteção animal Natália Borges e outras cujos nomes não estavam explícitos requeremos o excelentíssimo senhor presidente da casa ouvido e aprovado pela igreja de plenário cumpridas formalidades regimentais seja encaminhado senhor prefeito municipal de Jacarei o seguinte pedido de informações 1. quando foram adquiridas as rações que estão armazenadas no abrigo 1.1 qual foi o processo para a aquisição dessas rações 1.2 foi utilizado o valor da emenda positiva 2 os 253 pacotes de ração armazenados no abrigo transitório de animais em dois depósitos distintos foram comprados com qual finalidade justificar bem como alexar documentos comprabatórios 3 qual foi a destinação das rações retiradas pela assessora Natália justificar e anexar documentos comprabatórios 4 qual foi a destinação das rações retiradas pelo viveiro justificar e anexar documentos comprabatórios 5 levando-se em considerão que ainda não foram adquiridas rações para entregas trimestrais às ONGs uma vez que as ONGs foram informadas que poderiam escolher o tipo canina felina filhote adulto pequenos ou grandes subentendem-se que a ração armazenada do canino não será para essa entrega porque foi comprada uma grande quantidade de ração e as emendas não foram repassadas às ONGs justificar 6 levando em consideração a resposta do pedido de informação número 85 que deixa de forma objetiva que o ata possui 25 cães utilizando-se apenas de 270 quilos de ração por mês ou seja 18 sacos e 15 quilos tendo lá 253 sacos suficientes para 14 meses e sobressalentes por qual motivo essa razão não é repassada de imediatas ONGs que recebam que recebem a emenda e as doata serem adquiridas de forma gradativa uma vez que por condição incorreta armazenamento poderão se estragar 7 a ONG CAGE também realizou retirada de rações quantos são os pacotes retirados e referente a qual emenda justificar e elixar documentos compravatórios 8 porque essa retirada de ação não é realizada de uma só vez uma vez que a ação se encontra estocada e tendo saídas de forma irregular 9 segundo a tabela anexa justificar detalhar as retiradas de rações e suas respectivas destinações anexar documentos ao guardo de manifestação Sônia Patos da Amizade não foi pedido votação pedido de informações 145 autoria vereadora Sônia Patos da Amizade considerando a prerrogativa do Legislativo em fiscalizar a atuação do Poder Executivo de Jacarei visando a transparência na gestão da administração pública e considerando em caso emendas impulsivas para o Orçamento de 2024 foram aprovadas em dezembro de 2023 e considerando por fim que já se passaram oito meses e até a presente data não obtivemos nenhum retorno plausível sobre a liberação de emendas de emendas requeiro ao serem de senhor presidente da casa ouvido e aprovado pela igreja plenária cumprida as formalidades regimentais seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de cair o seguinte pedido de informações 1 dentre as emendas positivas dessa vereadora apresentadas em 2023 para serem destinadas em 2024 quais foram liberadas 1.1 quais entidades receberam 1.2 quais as datas de liberação e valor de cada emenda 2. dentre as emendas imposivas destinadas para entidades pelos outros outros vereadores quais foram liberadas quais entidades receberam quais os valores e quais as datas das liberações ao guarda manifestação autoria vereadora Sônia Patos Amizade não foi impedido votação pedido informações 146 autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua considerando que esse vereador acompanha muitos anos o sofrimento dos moradores do bairro Veranejal que o aguardam muito tempo a instalação de rede de água perdão rede de esgoto na região considerando que atualmente os moradores utilizam fossas sépticas o que os obriga a pagar pela limpeza regular desse sistema no entanto essas fossas frequentemente transbordam resultando no desejo dos objetos nas ruas do bairro considerando que os moradores esperam há anos por uma solução por parte da prefeitura municipal e considerando que esse vereador visita frequentemente o bairro pode comprovar a situação precária em que vivem os moradores com esgoto correndo a céu aberto nas ruas causando sério de santônio entre os quais constante forte mau cheiro prejudicando ainda mais a qualidade de vida do cidadão requeremos ao seletivo senhor presidente da casa ouvido e aprovado pela igreja plenária cumprida as formalidades regimentais seja encaminhado senhor prefeito municipal de Jacaré o seguinte pedido de informações um por qual motivo as obras de redes de esgoto ainda não foram concluídas dois em caso positivo qual a data prevista para a conclusão anexamos fotos e aguardamos a manifestação autoria vereador Valmir do Parque Melua foi pedido votação presidente quero até mostrar essa foto aqui eu tenho ido muito Jardim Veranejal e essa foto aqui é de rede de esgoto então eu estou passando e estou fazendo informação para o SAI porque agora já fez o tratamento de rede de esgoto em Garapés está faltando eles fazer ali por baixo da dutra para eles canalizar aqui lá só que está parado lá então o SAI vai ter que me dar essa resposta para passar para aquela população lá aqui já está Rinois que deve ser me constar junto com o pessoal de Jardim Veranejal e agora ele espera que isso aí seja quanto mais rápido possível porque não tem jeito de ele está convivendo com a rede de esgoto pronta e sem funcionar a rede de esgoto então já falei com o Eder lá com o presidente do SAI e estou fazendo pedindo informação e ele vai dar essa resposta e passar para o pessoal do Jardim Veranejal peço o voto favorável dos vereadores que a gente estiver aqui que ele já foi embora não tem jeito de votar senhor presidente também quero colaborar nesse aspecto o vereador Valmir faz aí a cobrança com relação ao esgoto do IJAL mas dizer que isso aqui está prometido desde o primeiro programa de governo do prefeito Isaías IJAL segundo programa de governo asfaltar IJAL nós aprovamos aqui na Câmara Municipal o orçamento da cidade e os vereadores aqui deixaram um recurso separado no orçamento para asfaltar o IJAL para terminar toda a infraestrutura do IJAL e não foi feito está aqui os dois programas de governo a população veio aqui hoje fazer uma justa cobrança do asfaltamento de infraestrutura então assim quando será que aquela região vai começar a receber os investimentos é fundamental que a gente chegue até lá o IJAL pertence a Jacareí se alguém não sabe os moradores também recolhem e PTU contribui com a cidade por isso merecem todo o nosso respeito Valmir vou votar favorável senhor presidente que bom que o vereador Valmir colocou para votação e discussão esse pedido de informações e foi num dia propício que nós tivemos aqui aproximadamente 50 moradores do Veraneijal 50 eu nunca vi de um bairro distante com precariedades vir tanta gente fazer uma justa reivindicação uma mobilização pacífica porque agora está aqui a carta pública de reivindicações eles criaram oficialmente a associação dos moradores do Veraneijal todo mundo sabe que desde o meu primeiro dia eu tenho falado do Veraneijal aqui e esse ano agora é ano de eleição aí todo mundo quer falar que vai ajudar o Veraneijal mas apoiou o prefeito que não fez nada para o Veraneijal nada para o Veraneijal então quero dar os parabéns para a Patrícia que hoje é a presidente para o Alves que também faz parte para o senhor José Reis e para o Rodrigo e para a Juliana que fizeram parte da outra composição é a união de todos que vai fazer a diferença sou favorável senhor presidente também quero comentar dizer que a gente sabe que ali no Veraneijal a gente é cortado por uma rodovia federal e essa tubulação do SAI para resolver essa situação precisa passar por baixo da rodovia então tem todo esse trâmite toda essa discussão e no governo Isaías quando chegou o governo Isaías era 16 bairros daquela região que precisava melhoria hoje só falta 6 são faltas só 6 bairros para chegar a melhoria e assim que a ET do SAI do Ingarapés tiver o seu ampliamento vai conseguir trazer o esgoto de lá do Veraneijal e poder começar as melhorias como asfalto água guia e melhoria naquela região caso contrário não tem como jogar asfalto no chão sem passar o saneamento básico mas meu voto é favorável senhor presidente eu queria falar também a respeito do Veraneijal inclusive a presidente ela relatou que há 8 anos de atuação bem como anos anteriores não cumpriram as promessas de campanha e nem efetivaram os compromissos assumidos ora publicamente através dos vários canais de imprensa bem como nas reuniões com nossas lideranças e que de forma veemente repudiamos ela falou que teve várias reuniões com moradores do bairro falando como seria tem uma empresa que entrou no bairro para fazer o serviço manilhas tudo enterradas e segundo informações está na justiça a empresa porque a empresa abandonou o serviço lá no Veraneijal olha só que vergonha ainda bem Hernani que eu não participei dessa reunião ainda bem que eu nem estava na legislatura que fez a promessa não estava nem você vereador estava nessa legislatura nós não participamos dessas reuniões e não estávamos com os moradores do Ijal para deixar aqui bem claro e ela falou que vários estiveram presente pedido de informações número 146 em votação os que forem contrários se manifestem levantando o braço pedido de informações aprovado próximo pedido de informações pedido de informações 147 requer informações sobre a instalação de lombada na rua das malvas no jardim primavera autoria vereador Luiz Flávio não temos mais pedido de informações presidente solicito ao vereador Paulinho dos Condutores líder do governo que faça a leitura que faça a leitura das respostas apresentadas pelo executivo aos pedidos de informações em atendimento em atendimento ao ofício número 255 2024 dessa casa legislativa adotada em 13 de junho de 2024 recebido nesta prefeitura no dia 14 de junho de 2024 referente ao pedido de informação número 121 de 2024 de autoria do vereador Rogério Timóteo venho prestar as seguintes informações seguindo o memorando 229 de 2024 expedido pela secretaria de mobilidade urbana a fim de responder aos questionamentos apresentados prefeito Isaías José de Santana prezado senhor em resposta ao pedido de informação 121 de 2024 informamos que número 1 a secretaria de mobilidade urbana tem ciência dessa solicitação dos moradores resposta sim 1.1 em caso afirmativo há algum estudo para a implantação das lombadas eletrônica na vila na via citada e qual o prazo resposta em 2023 a sinalização horizontal desta localidade foi reforçada com a implantação de novos dispositivos para redução de velocidade em ato contínuo em razão da declividade da via que impossibilita a instalação de lombada física está em curso ou estudo técnico para a implantação de fiscalização eletrônica neste trecho seguinte todas as prescrições técnicas estabelecidas pela resolução 798-2020 do conselho nacional de trânsito 1.1 em caso negativo quais as providências serão tomadas para solucionar o problema narrado resposta as escritas nas questões 2 sem mais para o momento registro voto de estima e consideração colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento que se faça necessário Edson Aníbal de Aquino Guedes secretário de mobilidade urbana seletivo senhor presidente em atendimento ao ofício 225-2024 dessa casa legislativa adotada em 13 de junho de 2024 recebido nesta prefeitura no dia 14 de junho de 2024 referente ao pedido da informação 122-2024 da autoria do vereador Rogério Timóteo venho prestar as seguintes informações cego memorando 2248 expedido pela fundação Prolar a fim de responder aos questionamentos apresentados prefeito Zé José de Santana assunto pedido da informação número 122-2024 da câmara municipal de Jacareí referente a regularização fundiar urbana no núcleo Lagoa Azul 2 previamente a que se ressaltar que desde 2017 a prefeitura municipal de Jacareí em parceria com a fundação Prolar vem enviando esforços nos trabalhos de regularização fundiar urbana atendendo o que o enfrentamento desses problemas comuns em todas as cidades do Brasil pode a um só tempo conferir segurança jurídica e dignidade à população afetada como servir de ação relevante para diminuição de déficit habitacional municipal desta maneira com a conclusão das primeiras regularizações fundiárias regularizadas no ano de 2018 no núcleo urbano consolidado denominado Lagoa Azul e 1º de maio foram abertas as registradas matrículas correspondente ao lote ocupado há anos pela população local afastado afastando assim as informalidades e o sentimento de não pertencimento desde lá os trabalhos não pararam a regularização avançou núcleo após núcleo atingindo-se as marcas de 8 bairros regularizados Lagoa Azul 1º de maio Jardim do Vale Fazenda da Conceição Chacas de Marília Área da Fonte Rio Comprido e CDHU Campo Grande e mais de 1.900 matrículas emitidas além disso há trabalho simultâneo e disciplinar em outros 15 núcleos urbanos consolidados de modo com que a conclusão desses poderá ensejar o registro de regularização de outros 2.800 lotes no que tange o núcleo urbano denominado Lagoa Azul 2 a Fundação Prolar Jacarei vem através desta informar o que segue número 1 existe algum projeto concreto de regularização fundeal para a área denominada Lagoa Azul 2 a área de núcleo Lagoa Azul 2 tem sido objeto de estudos iniciais para regularização fundeária na qual foram realizados sobrevoos e registros fotográficos identificação de área reuniões com lideranças reuniões com técnicos da municipalidade levantamento preliminar de imóveis levantamento do núcleo de moradores assim sendo para sua continuidade a reúrbio necessita de contratação de desenvolvimento de peças técnicas pela Fundação Prolar que foram alcançados no cronograma de trabalho com início a partir de 2025 deve-se ponderar que tal prazo resulta no cronograma de termos respeitando para outros 15 núcleos urbanos informais que estão em andamento pela presente Fundação ainda assim o núcleo Lago Azul 2 também foi cadastrado no convênio com o programa Cidade Legal para eventualmente adicionar adiantar os prazos com o desenvolvimento dos estudos necessários para a regularização fundiária com recursos do governo estadual 2 em caso afirmativo em qual fase se encontra o processo de regularização desses bairros qual a previsão para sua conclusão conforme explicado é um núcleo que possui identificação inicial sobre estimativa de lote e núcleo de moradores oportunamente serão desenvolvidos trabalhos técnicos e sociais tais como estudos e topografia de risco ambientais e sociais buscando embasar o projeto de regularização fundiária é importante frisar que o ato de regularização fundiária além de prever a segurança jurídica patrimonial aos ocupantes demandas que haja garantias de infraestrutura básica tais como drenagem fornecimento de água coleta e tratamento de esgoto fornecimento de energia com isso é preciso que desenvolvam tais estudos para garantir a segurança e urbanização adequado das áreas em regularização número 3 há algum empecilho que impede esta área de ser regularizado justificar a regularização fundiária de quaisquer ocupação e loteamento necessita apresentar segurança aos moradores e também possibilidade de fornecimento de infraestrutura básica desta maneira sabidamente o núcleo Lagoa Azul 2 representa um desafio da municipalidade e os estudos técnicos vindouros são necessários para balizar a regularização fundiária nesta área sem mais para o momento Priscila Aparecida de Campos Freita Matos presidente da fundação Prolar de Jacarei seletivo senhor presidente em atendimento ao ofício 255 2024 dessa casa legislativa adotada em 13 de junho de 2024 recebido nesta prefeitura no dia 14 de junho de 2024 referente ao pedido da informação 123 2024 de autoria do vereador Valmir do Parque Melua venho prestar as seguintes informações segue o memorando 095 2024 expedido pela secretaria de desenvolvimento econômico a fim de responder os questionamentos apresentados respeitosamente Isaia José de Santana prefeito municipal de Jacarei assunto resposta ao pedido da informação número 123 2024 expedido pelo vereador Valmir do Parque Melua prezado em resposta ao pedido da informação supracitado vimos apresentar nossas contribuições para a resposta aos itens 1 e 2 conforme solicitado por vossa senhoria há alguma cronograma para reforma da fachada da lateral do mercado municipal resposta informamos que em 2023 foi realizado a reforma externa do prédio do mercado municipal no projeto de referentes referida à reforma e ficou determinada a utilização de placas de aço a corte panitável estrutura de alta resistência e corrosão proporcionando assim um visual rústico e de pigmentação vermelha ferrugem sendo assim a ferrugem mencionada em fotos e enviadas não é devido à falta de manutenção e sim são características do aço cortem imagem ilustrativa e anexa portanto não há cronograma para novas reformas da fachada e da lateral do mercado municipal em caso positivo qual a data prevista resposta prejudicado sendo que nos cumpria informar permanecemos à disposição anteciosamente Benedito Eduardo Rosa da Silva secretário de desenvolvimento econômico em atendimento ao ofício 270 desta casa legislativa adotado em 19 de junho de 2024 recebido nesta prefeitura no dia 21 de junho de 2024 referente ao pedido de informação 125 de 2024 de autoria do vereador Abner Rosa venho prestar as seguintes informações segue o ofício 754 de 2024 a presidência do SAA é expedido pelo serviço autônomo de água e esgoto a fim de responder aos questionamentos apresentados respeitosamente Isaías José de Santana prefeito municipal de Jacareí ao diretor do gabinete do prefeito em atenção ao pedido da informação número 125 oriundo da câmara municipal de Jacareí em resposta ao questionamento acerca de qualidade da água fornecida pelo SAAI de Jacareí ao município do conjunto 22 de abril informamos que o sistema de abastecimento de água SAAI do conjunto 22 de abril é composto por poço tubular profundo e reservatório onde há realizado a destinação flúor orientação da água a ser distribuído à população do bairro o SAAI executa no local o plano de monitoramento da qualidade da água monitorando os parâmetros cor turbidez cloro resíduo livre conforme totais as escolhas escolhas colhe conforme determina a portaria GM barra MS número 888 de 4 de maio de 2021 do ano de 2023 até a presente data não houve nenhuma desconformidade no atendimento desses parâmetros que são monitorados em campo ou seja no sistema de distribuição ressalta-se que o SAAI é fiscalizado pelos órgãos de diretoria e vigilância em saúde de Jacareí serviço de regulação de serviço de saneamento de Jacareí SRJ e em especial a DVS acompanha diretamente resultados do SAAI e tanto o SRJ quanto o DVS realizam duas próprias coletas de amostra para atestar a confiabilidade da água distribuída destaca-se que o período de três anos e meio 1 de 1 de 2020 a 30 de 6 de 2024 tivemos somente nove reclamações sobre a qualidade da água no referido bairro registrando em nossos canais oficiais isto posto seguem os esclarecimentos sólidos número um quais as medidas estão sendo tomadas atualmente para resolver a situação da distribuição de água com barro verificado no conjunto 22 de abril resposta não há medida adicionais em curso através de plano de monitoramento e qualidade da água o acompanhamento dos parâmetros da qualidade da água realizado pelo SAAI não há observados problemas sistemáticos quanto a qualidade da água no bairro conjunto 22 de abril número 2 qual o cronograma previsto para a realização das intervenções necessárias no poço mencionado resposta não existe intervenção programada no poço pois a água distribuída atende o padrão da potabilidade expressa na portaria GM barra MS número 888 de 4 do 5 de 2021 número 3 existe ações emergenciais sendo planejadas ou implementadas para garantir fornecimento de água potável aos moradores enquanto a solução definitiva não é alcançada resposta não há ações emergenciais em curso a água distribuída atende aos padrões de potabilidades exigidas legalmente ao SAI Jacareí não distribui água imprópria para o consumo número 4 quais foram os resultados das intervenções realizadas até o momento e quais são os próximos passos resposta nenhuma intervenção recente foi realizada no SAI sistema de abastecimento de água do bairro e no momento nenhuma ação complementar se faz necessário reiteramos que diante de dados disponíveis não verificamos evidências de problemas sistêmicos na qual da água fornecida ao município do conjunto 22 de abril de forma que aproveitamos nos ocasião para reforçar a orientação aos munícipes para registrarem suas reclamações em nossos canais de comunicação pois somente assim teremos condições de avaliarmos objetivamente o que ocorre no imóvel seja pelos telefones 0800 725 0330 3954 0300 e-mail atendimento arroba saijacarei.sp.gov.br site www.saijacarei.sp.gov.br barra ponto contato ou mesmo presencialmente em nossas unidades administrativas no momento aproveitamos os ensejos para renovar nossos votos de estima e consideração anteciosamente Éder Campos Oliveira presidente do SAI de Jacarei em atendimento ao ofício 270 2024 dessa casa legislativa adotada em 19 de junho de 2024 recebido nesta prefeitura no dia 21 de junho de 2024 referente ao pedido de informação número 126 de autoria do vereador Hernando Barreto venho prestar as seguintes informações cego memorando os 512 de 2024 expedido pela Secretaria de Segurança e Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados respeitosamente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacarei secretário de governo e planejamento para o gabinete do prefeito assunto resposta de pedido da informação 126 de 2024 do vereador Hernando Barreto prezados em resposta ao pedido de informação 126 de autoria do vereador Hernando Barreto encaminhamos os dados pertinentes à Secretaria de Governo e Planejamento número 1 houve avaliação dos imóveis situados no local para a execução do projeto de canalização do córrego do tanquinho especificamente aqueles próximos às margens referido a influência influente favor justificar resposta antes do início das obras de canalização foram realizadas vistorias para a elaboração do laudo cautelares em todas as residências lindeiras ao canal essas vistorias foram conduzidas pela empresa contratada para a execução da obra de canalização durante o período de junho de 2023 a setembro de 2023 1.1 se positivo foram executados as medidas necessárias para a proteção de imóveis citados favor detalhar juntar documentos e apontar falhas que acarretaram os erros resposta sim durante toda a execução foram utilizados pranchas metálicas de contenção para assegurar a estabilidade das propriedades das propriedades adjacentes ao canal no entanto ao proceder com a escavação foi revelado que os drenos de córrego estavam obstruídos prejudicando gravemente em funcionalidade a realizar a desobstruição e a secagem do solo alguns imóveis vieram a ceder 1.2 ser negativo por qual razão tal avaliação não foi incluída no projeto favor justificar prejudicado qual ou quais empresas são responsáveis pela mencionada obra favor indicar o número de contato data publicação e boletim oficial do município resposta a empresa contratada para execução da canalização do córrego do Diogo Fontes é Raul Construções Rual Construções Comércio Limitada contratada número 6011.00 traço 2023 assinado em 23 do 5 2023 publicado no boletim oficial 26 do 5 2023 telefone para contato 11 3719 1881 3 visto os problemas contestados inclusive como parecer de defesa civil quem será responsabilizado pelo ressarcimento dos prejuízos causados aos moradores e como os mesmos serão compensados favor justificar especificar o prazo resposta conforme já informado os moradores que quiserem o ressarcimento de danos estruturais desde o início de 2024 todos os imóveis estão sob monitoramento até a finalização das obras de canalização e a execução do pavimento asfáltico após a conclusão das obras será realizada uma análise dos danos provenientes da execução e os reparos necessários serão iniciados tratando cada caso de forma particular a construtora responsável pela execução da obra assumirá integralmente a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos comprometendo restaurar as integridades e segurança dos imóveis 4 considerando que a obra ainda está em andamento o que tem sido feito para amenizar os danos transtornos e evitar prejuízo maior favor detalhar resposta em março em março de 2024 realizamos estudo para modificar a técnica empregado na execução dos trabalhos sempre com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos os moradores após a conclusão desse estudo de engenharia retornamos a obra em maio de 2024 desde então temos dedicado atenção especial aos moradores lindeiros à obra com visitas semanais realizadas por um assistente social da empresa supervisora das obras asseguramos a um acompanhamento humano e próximo além disso todas as residências são rigorosamente vistoriadas e monitoradas diariamente desde fevereiro de 2024 garantindo que qualquer problema seja identificado e resolvido prontalmente ressaltamos ainda que todos os moradores lindeiros ao córrego do tanquinho tem acesso e contato telefônico dos engenheiros da obra e assistente social e da supervisora da obra facilitando o diálogo e oferecendo suporte constante sendo que nos cumpria informar aproveito a ocasião para renovar votos de estima e consideração colocando-nos à disposição para os demais esclarecimentos anteciosamente Arildo Batista secretário de desenvolvimento e planejamento em atendimento ao ofício 270 dessa casa legislativa adotada em 19 de junho de 2024 recebido nesta prefeitura no dia 21 de junho de 2024 referente ao pedido da informação 127 de autoria do vereador Luiz Flávio venho prestar as seguintes informações segue o memorando 040 2024 assessorias expedido pela secretaria de saúde a fim de responder aos questionamentos apresentados respeitosamente o presidente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacareí assunto pedido de informação 127 2024 vereador Luiz Flávio em atenção em atenção ao pedido de informação supra mencionado informamos sobre o questionamento referente ao repasse de incentivo financeiro adicional IFA de agentes comunitários à saúde ACS e agentes de combate à edemia no município 1. Houve verba repassada ao município de Jacareí para o pagamento de IFA incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate à edemia resposta não número 2 a verba foi destinada diretamente ao pagamento do IFA incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e ao agente de combate à edemia prejudicado 2.1 em caso positivo informar meses valores e quais projetos de capacitação foram realizados em respectivos cursos prejudicados 2.2 em caso negativo houve notificação ao Ministério da Saúde solicitando explicações à normalização desses repasse enviar cópia ou documento não ressaltamos que existe proposta de autoria de deputado professora Luciana Calvalcante tramitando na Câmara dos Deputados que toma obrigatório o pagamento do incentivo financeiro direto aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à edemia entretanto a proposta ainda aguarda análise das comissões de finanças e tributações da Constituição e Justiça da Cidadania número 3 houve estudo para elaboração do projeto de lei visando contemplar os agentes comunitários de saúde os agentes de combate à edemia para o ano 2024 não 3.1 em caso negativo justificar o motivo bem como efetivar a data execução e apresentação de tal projeto tendo em vista que em 2023 já houve sido respondido pela Prefeitura que eu faria conforme a resposta de nossos pedidos de informação 28 de 2023 recebido em 20 do 3 de 2023 entendemos que a demanda objetiva no pedido de informação número 28 de 2023 já foi atendida por meio de apresentação da Câmara Municipal posterior à aprovação do projeto de lei número 03 de 2024 que concede ajuste reajuste salarial às ambas categorias 4 qual a rúbrica da LDO lei de diretrizes orçamentárias utilizado para identificar o IFA incentivo financeiro adicional aos SACS agente comunitário de saúde ACE agente combate azedemia prejudicado Maria Sim Sangion e Maria Iagda B. Fernandes Cambaúva secretária municipal de saúde em atendimento ao ofício 270 dessa casa legislativa adotada em 19 de junho de 2024 recebido nessa prefeitura 2024 referente ao pedido de informação 128 de autoria do vereador Luiz Flávio vem prestar as seguintes informações segue o ofício 121 expedido pelo Instituto de Previdência Municipal de Jacareí a fim de responder aos questionamentos apresentados respeitosamente Isaia Municipal de Jacareí em análise ao pedido de informação 128 de 2024 realizado pelo vereador Luiz Flávio apresentamos as seguintes respostas número 1 qual a quantidade de aposentados e pensionistas do IPMJ no ano de 2024 que recebem proventos que superam três salários mínimos resposta o quantitativo estimado pela atual para o ano pelo atuário para o ano de 2024 corresponde a 1.098 aposentados e 68 pensionistas nestas condições número 2 qual a estimativa de arrecadação com contribuição que desconta 14% dos proventos dos aposentados pensionistas do IPMJ que supera a três salários mínimos para o ano de 2024 resposta pela projeção atual trazido aos valores presentes as contribuições representadas para 2024 sobre a remuneração de aposentados pensionistas que ultrapassam três salários mínimos perfazem as seguintes montantes aposentados de 5.199 517 reais e 58 centavos pensionistas 236 mil 269 reais e 36 centavos o total de 5.435 reais 786 cruzeiro e 94 centavos 3 qual é a projeção para o ano 2025 e 2026 da quantidade de aposentados e pensionistas do IPMJ que receberão proventos que superem a três salários mínimos resposta ao quantitativo estimado pela atorial para o ano 2025 corresponde a 1.203 aposentados e 71 pensionistas nessas condições para o ano 2023 a quantitativo estimado corresponde a 1.228 aposentados e 73 pensionistas nessas condições número 4 qual é a estimativa de arrecadação com com a contribuição que desconta 14% dos proventos dos aposentados e pensões do IPMJ que superem a três salários mínimo para o ano 2025 e 2026 resposta pela projeção atuarial trazido o valor apresentado a contribuição esperado para o ano 2025 sobre a remuneração dos aposentados pensionistas que ultrapassem três salários mínimos perfazem as seguintes montantes aposentados 5.631.974,34 pensionistas 250.166,58 um total de 5.882.140 reais 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 e centavos para o ano de 2026 a contribuição esperada sobre a remuneração de aposentado e pensionista que ultrapasse a três salários mínimos projetados atualmente trazidos o valor apresentados perfazem os seguintes montantes aposentados 5.733.688.089 centavos pensionistas 263.024,80 centavos um total de 5.996.713 reais e 69 centavos 5. qual a quantidade de aposentado e pensionista do IPMJ no ano de 2024 que recebem proventos e superam o teto do RGPS que é de 7.784.002 centavos resposta o quantativo estimado pelo atorial para o ano de 2024 corresponde a 256 aposentados e 13 pensionistas nessas condições 6. qual a estimativa de arrecadação com a contribuição de 14% proventos de aposentados pensões do IPMJ que superam o teto do RGPS para o ano de 2024 resposta pela projeção atorial trazido o valor presente e a contribuição a esperados para 2024 sobre a remuneração de aposentados pensionistas ultrapassam o teto do RGPS perfazem os seguintes montantes aposentados 1 milhão 76 mil reais e 576 centavos pensionistas 58 mil milhões 466 mil e 12 em total de 1 milhão 135 mil e 139 centavos qual a projeção para o ano 2025 e 2026 a quantidade de aposentados e pensionistas do IPMJ que receberão proventos que superam o teto RGPS resposta a quantitativo estimado pelo atorial para o ano 2025 corresponde a 280 aposentados e 14 pensionistas nessas condições para o ano 2026 a quantitativo estimado corresponde a 286 aposentados e 14 pensionistas nessas condições em relação aos valores pela projeção atorial trazido aos valores presentes a contribuições esperadas para 2025 sobre a remuneração dos aposentados pensionistas que ultrapassem o teto do RGPS perfazem os seguintes montantes aposentados 1 milhão 166 mil 114 reais pensionistas 61 mil 905 reais em total de 1 milhão 228 reais 19 centavos para 2026 as contribuições esperadas sobre as remunerações de aposentados e pensionistas que ultrapassem o teto do RGPS projetados atorialmente é trazido o valor presente perfazendo-se os seguintes montantes aposentados 1 milhão 187 mil e 174 reais pensionistas 65 mil 086 e 89 centavos em total de 1 milhão 252 mil e 49 261 cruzeiro e 49 centavos em atendimento a ofício 270 desta casa legislativa adotada em 19 de junho de 2024 recebido recebido nesta prefeitura no dia 21 de junho de 2024 referente ao pedido da informação 129 de 2024 de autoria do vereador Rodrigo Salomão venho prestar as seguintes informações seguindo o memorando 234 de 2024 expedido pela secretaria de mobilidade urbana a fim de responder os questionamentos apresentados respeitosamente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacareí de acordo com o contrato firmado entre a prefeitura municipal de Jacareí e a empresa Estampar que administra e cobra pelas áreas de estacionamento rotativo o montante financeiro é destinado para estampar os cofres do poder executivo municipal de Jacareí resposta conforme descrito no edital de licitação contrato de concessão ambos documentos públicos e destinação de receita bruta dos pagamentos referente ao uso do serviço de estacionamento rotativo de estimado a proporção de 60,50% ao município e 39,50% a prestadora de serviço concessionando concessionária número 2 ainda de acordo com o tema de que a responsabilidade é a instalação manutenção substituição dos paquímetros instalados utilizados para a operacionalização do sistema de estacionamento no município de Jacareí resposta a empresa contratada a Aeroparque sistema de estacionamento rotativo limitada os agentes que atuam na fiscalização orientação aos usuários da zona azul de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos mesmos a Estalpar ou a Prefeitura Municipal de Jacareí resposta a empresa contratada a Aeroparque sistema de estacionamento rotativo limitada 4 qual é o valor realizado de contrato firmado entre a Estalpar e a Prefeitura Municipal de Jacareí resposta o valor é a receita apurada do saldo de aplicação do percentual de repasses descrito na resposta 1 existindo os valores fixos atualizados haja visto a variação mensal do monitoramento e a opção pela não aumento da tarifa cobrada aos últimos anos 5 qual é o mês e ano de encerramento deste contrato resposta maio de 2025 sem mais para o momento registro os votos de estima e consideração colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se faça necessário Edson de Aquino Guedes secretário de mobilidade urbana em atendimento ao ofício 270 desta casa legislativa adotado em 19 de julho de 2024 expedido nesta prefeitura no dia 21 de julho de 2024 referente ao pedido da informação 130 de 2024 de autoria do vereador Rodrigo Salomão venham prestar as seguintes informações cego o memorando 143 expedido pela secretaria de meio ambiente e legisladoria urbana secretaria de mobilidade urbana a fim de responder os questionamentos apresentados respeitosamente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacareí número 1 qual o valor atualizado da dívida acumulada entre prefeitura municipal de Jacareí e concessionária ambiental desde o início da prestação do serviço municipal de Jacareí o valor da dívida atualizado é de 16 milhões 181 mil 181 mil 850 reais e 34 centavos qual a origem da natureza da dívida informar de forma detalhada de acordo com cada serviço prestado pela concessionária ambiental resposta aos valores remanescentes dos pagamentos parciais das notas fiscais referente a setembro de 2022 1 milhão 161 mil reais e 134 centavos agosto de 2023 2 milhões 520 mil milhões 265 mil e 98 centavos setembro de 2023 2 milhões 514 mil 482 cruzados e 83 centavos novembro 2 milhões e 501 mil e 957 reais dezembro de 2023 2 milhões 494 milhões ou 971 reais janeiro de 2024 2 milhões 481 milhões e 77 reais quais serviços estão contemplados entre concessionária ambiental e prefeitura de Jacareí favor licitar os serviços contemplados pelo contrato são coleta transporte tratamento de disposição de final adequado em aterro de resíduos domiciliares orgânicos e úmidos coleta transporte tratamento disposição final de resíduos e saúde de animais mortos e pequenos e médio porte coleta disposição nos locais de entrega voluntária leve e resíduo construção civil coleta disposição no leve resíduos oriundos prédios públicos coletas seletivas portais porta a porta variação manual varrição mecanizada limpeza lavagem e desinfecção de vias após feiras serviços de gerais como capina roçada limpeza retirada de resíduo de área verde de repasse de sarjeta de pintura de guia de construção revitalização manutenção de praças e áreas degradadas poda supressão e remoção de árvores e destinação eventual as resíduos diferenciados como gesso telhas amiantos lâmpadas pilhas e baterias qual o valor atualizado da dívida entre prefeitura municipal de Jacareí e empresa que presta o serviço de transporte público à população de Jacareí Jacareí transporte urbano conforme informando a secretaria de mobilidade urbana os valores atualizados dívidas entre prefeitura municipal de Jacareí e a empresa que presta o serviço de transporte público à população a JTU Jacareí transporte urbano é de 535 mil e 100 reais dos valores dos valores citados nas respostas dos itens 1 e 2 já houve proposta de parcelamento dessas dívidas a administração pública está negociando com a concessionária JTU em caso negativo qual o plano de operação da prefeitura de Jacareí para quitação dessas dívidas resposta prejudicado em caso afirmativo detalhar de que forma foi oficializado a negociação com cada empresa e concessionária ambiental e JTU e se estão sendo quitados ou se estão em aberto prejudicados qual o mês e ano que é encerramento do contrato e prestação de serviço da concessionária ambiental agosto de 2039 qual o mês e ano encerramento do contrato e prestação de serviço a JTU de transporte urbano resposta abril de 2027 viradora Maria Amélia pode dar continuidade fazendo favor dando continuidade dando continuidade as leituras as respostas dos pedidos de informações pedidos de informações do vereador Abner Rosa número 132 2024 à Secretaria de Segurança a prefeitura pergunta número 1 a prefeitura concedeu alguma autorização ou licença para a realização desse evento se sim poderia fornecer cópias sim a prefeitura concedeu a autorização para a realização da festa julina com o protocolo 36595 de 2024 o evento foi autorizado pois a assinatura do termo de responsabilidade pelo responsável do evento cópia do alvorá e autorização em anexo 2 este evento e similares seguem todas as diretrizes legais estabelecidas pelo município se não quais as ações estão sendo tomadas para regularizar a situação resposta todos os eventos autorizados pelo município devem seguir as diretrizes legais estabelecidas pela prefeitura conforme demonstrado pelo processo de aprovação e a assinatura do termo de responsabilidade que inclui compromissos para garantir a ordem o controle do uso de equipamentos sonoros a limpeza do local e a retirada dos participantes ao final do evento em caso de descumprimento os responsáveis estão sujeitos a penalidades previstas em lei pergunta número 3 a legislação referente ao código de normas e posturas especialmente no capítulo 5 que aborda as questões relacionadas à moralidade ao sossego público está sendo aplicada nessa situação específica resposta sim a legislação referente ao código de normas e posturas está sendo aplicada as autorizações emitidas mencionam a necessidade de respeitar a ordem pública o controle do uso de equipamentos sonoros e outras diretrizes para garantir a moralidade e o sossego público 4 estão sendo aplicadas notificações e multas para eventos semelhantes realizadas nessa rua devido a perturbação de sossego se sim mencionar a quantidade e por gentileza fornecer cópias resposta sim medidas são tomadas em caso de desrespeito às leis quando há denúncias feitas através do número 153 da guarda civil municipal ou a unidade de fiscalização de normas e postura constatam desordem e infração às leis durante a verificação são aplicadas notificações e multas desta forma as notificações e atuações são registradas e emitidas conforme a irregularidades constatadas seguem anexo os talões de ocorrências da GCM bem como a emissão dos termos de notificação e alto de infração à imposição de multa pergunta número 5 quais são as medidas de segurança e de precaução em vigor para garantir a segurança dos participantes e minimizar o impacto negativo para a comunidade local as medidas de segurança e de precaução inclui compromisso assinado do responsável pelo evento em garantir a ordem e o controle do uso de equipamentos sonoros orientação para os expositores seguirem as boas práticas de manipulação e preparo dos alimentos disponibilização de álcool em gel a 70% para a higienização das mãos respeito às recomendações da Secretaria de Mobilidade Urbana para não impedir o livre acesso de pedestres não fixar placas em locais inadequados e estacionar veículos em locais não permitidos assinado Edilson Guedes da Silva respostas ao pedido de informação número 131 da vereadora Sônia Patos da Amizade feito também à Secretaria de Segurança do município pergunta 1 a guarda municipal de Jacareí manterá o apoio prévio à averiguação das denúncias de maus tratos de animais se sim quais os procedimentos específicos a serem adotados para assegurar esse apoio de forma eficaz se não quais os motivos para interrupção desse apoio resposta sim a guarda civil GCM de Jacareí manterá apoio prévio à averiguação de denúncias de maus tratos animais aliás desde 2021 a GCM tem prestado suporte à Secretaria do Ambiente especificamente à diretoria de proteção animal que é responsável pela averiguação e fiscalização dos casos de maus tratos onde a mesma poderá acionar a GCM através do telefone de emergência 153 como será pergunta número 2 como será o procedimento para acionar a GCM em caso de denúncias de maus tratos o apoio ocorrerá apenas em situação emergenciais através do 153 ou poderá ser solicitado de forma preventiva em todas as denúncias justificar em caso de denúncias de maus tratos a animais a GCM deverá ser acionada pela diretoria de proteção animal para prestar o apoio necessário esse apoio não se restringe apenas a situações emergenciais através do 153 mas também pode ser solicitado de forma preventiva em todas as denúncias da GCM todas as denúncias a GCM atenderá as solicitações sempre que for acionada pela diretoria de proteção animal existe pergunta número 3 existem planos para alocar recursos da GCM para melhorar a sua capacidade de respostas a essas situações resposta não a GCM atua apenas quando chamada pela diretoria de proteção animal fornecendo segurança aos servidores envolvidos nas operações portanto a alocação de recursos adicionais para a GCM nesse caso não é necessária atenciosamente Edilson Guedes da Silva secretário de segurança e defesa do cidadão resposta ao pedido de informação número 133 do vereador Hernani Barreto foi feita as perguntas ao SAI introdução em face dos últimos acontecimentos do rompimento da adutora de 700 milímetros que leva água para a região leste o SAI está trabalhando para restabelecer um sistema secundário de abastecimento através de poços de poços profundos que serão utilizados como apoio em caso de desabastecimento da adutora principal para minimizar o impacto de falta de água no Parque Meia Lua e região respostas aos questionamentos 1 atualmente qual reservatório de água atende os bairros do Parque Meia Lua Lagoa Azul e Jardim Conquista respostas atualmente os bairros do Parque Meia Lua Lagoa Azul e Conquista são abastecidos pelos reservatórios localizados na avenida Antunes da Costa número 200 no centro no local temos a estação de tratamento de água ETA instalada Pergunta número 1.1 O dispositivo tem sido suficiente para atender toda a demanda? Sim Os reservatórios tem sido suficientes para atender toda a demanda pois são os reservatórios de maior capacidade do município de Jacarei Pergunta número 2 Por qual razão os reservatórios situados na rua Taquiota assim como os postos artesianos situados na estrada Maria Salgado Rua Antônio Lourenço e Taquiota foram desativados Por favor justificar Respostas Atualmente Adotamos um sistema de revezamento entre a utilização do reservatório e o abastecimento direto da adutora Com o abastecimento direto adivindo da adutora que vem dos reservatórios localizados na avenida Antunes da Costa Costa ETA Central foi possível aumentar a pressão da água fornecida aos municípios utilizando a gravidade e eliminando a necessidade de bombas Isso torna o sistema mais eficiente e menos dependente das outras fontes de energia como a IDP melhorando a qualidade e a constância do abastecimento nos bairros do Parque Meia Lua Lago Azul e Jardim da Conquista Três Há expectativa para a retomada do funcionamento dos equipamentos públicos citados neste documento para atender a população do Parque Meia Lua Lago Azul e Jardim da Conquista Favor detalhar e indicar prazo Resposta No momento os postos estão operacionais em fase de análise de qualidade da água Com a aprovação dessa análise os postos serão colocados em operação para servir de apoio ao abastecimento dos bairros Parque Meia Lua Lago Azul e Jardim da Conquista Esses postos poderão ser utilizados como fonte de água em ocasião emergenciais proporcionando maior segurança hídrica para a população O prazo para a conclusão de análise da qualidade da água é de três meses Além disso o reservatório será novamente colocado em utilização para garantir um abastecimento contínuo e eficiente Para melhor atender a população em 15 de maio iniciamos o processo de revitalização que inclui nova pintura concretagem do piso e instalação de alambrados mais seguros Essas melhorias são essenciais para assegurar que o município receba um serviço de abastecimento de água confiável e de alta qualidade Assinado Éder Campos Oliveira presidente do SAI Resposta ao pedido de informações número 135 do vereador do pedido de informações do vereador Rodrigo Salomão que foi feito ao governo A prefeitura municipal de Jacarei realizou adesão ao programa mais acesso a especialidades do governo federal No momento estamos aguardando o estudo que está sendo realizado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo por meio da Diretoria Regional de Saúde DRS 17 que responde pelos municípios do Vale do Paraíba para viabilizar de forma regional a implantação do programa mais acesso a especialistas 1.2 Em caso afirmativo que forma que utilizam o SUS em Jacarei serão beneficiados prejudicados qual data para o programa mais acesso a especialistas comece a ser praticado em Jacarei prejudicado Pergunta número 1.4 Em caso negativo sobre a adesão do programa por qual razão não foi realizado no que compete ao município informamos que Jacarei tomou todas as medidas necessárias para adesão ao programa mais acesso a especialistas tendo em vista que o município é referência na região no atendimento de especialidades entretanto a elaboração do plano de ação regional o par no investe SUS e sua posterior pactuação na comissão intergestores bipartite SIB requisitos necessários à adesão ao programa são ações de competência estadual nesse sentido estamos aguardando que o governo do estado tome as providências necessárias pergunta 1.5 qual o prazo para que a municipalidade realize a adesão ao programa prejudicado pergunta 1.6 quais especialidades apresentam maior fila de espera no atendimento SUS em Jacarei informar a quantidade em números e por especialidade levantamento discriminado na planilha em anexo respeitosamente Isaia José de Santana resposta ao pedido de informação em 134 do vereador Hernani Barreto referente ao Morro do Cristo feito à Secretaria de Governo e Planejamento prezados em resposta ao pedido de informação de autoria do vereador Hernani encaminhamos os dados pertinentes à Secretaria de Governo e Planejamento o projeto propõe a recuperação ambiental de uma área de 7,2 hectares entre os bairros Balneário Paraíba e Jardim Vista Verde que detém grande potencial para atividades ambientais estabelecer a prática de esportes revertendo o estado atual de degradação e de avanços e de avançados processos de erosão nela existentes em benefício para a população concomitantemente visa dar cumprimento à sentença proferida no âmbito de um processo judicial cujo objetivo é a exigência do cumprimento das obrigações ambientais contidas em termos de ajustamento de conduta TAC o qual tinha entre outros objetos a restauração ambiental do Morro do Cristo o escopo desta obra compreende a etapa de recuperação ambiental da área degradada consiste em obra de estabilização contenção e recomposição dos taludes e também obras de drenagem e proteção superficial e a etapa da implantação do parque e do estádio de rugby cujo projeto foi elaborado de modo a atender as premissas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Rugby tornando o campo apto a receber partidas oficiais da seleção e até mesmo os jogos de campeonatos internacionais da modalidade pergunta número 1 qual o status atual da obra do Morro do Cristo favor enviar cronograma atualizado e previsão de entrega e justificar o atraso resposta a obra do Morro do Cristo encontra-se em andamento atualmente em fase de execução das fundações profundas da arquibancada drenagem do campo montagem e concretagem dos muros de arrimo bem como a realização dos caminhos de passagens a previsão de conclusão e entrega do projeto é para dezembro de 2024 a empresa contratada enfrentou dificuldades na execução das tarefas previstas as quais foram devidamente advertidas posteriormente foi enviada uma notificação formal de penalidade a ser aplicada caso não seja cumprido o cronograma base da obra dois ocorreu alguma alteração no projeto divulgado inicialmente por essa administração municipal se positivo detalhar alteração não houve alteração no projeto três o pipódromo realmente será instalado e mencionada na mencionada localidade conforme acordo com ou até então secretário de governo e planejamento Celso Florencio favor apontar a exata localização a ser possível juntar projeto e mapa reafirmamos que o o pipódromo será instalado na parte superior do parque próximo ao Cristo esta localização foi cuidadosamente escolhida para proporcionar uma experiência única e agradável aos visitantes em destaque a localização da imagem nada mais a ser tratado atenciosamente Arildo Batista secretário de governo e planejamento resposta ao pedido de informações do vereador Luiz Flávio de número 136 a secretaria de mobilidade urbana o poder executivo tem conhecimento da ausência de rebaixamento nas guias localizadas em frente ao número 697 da avenida Dom Pedro I no parque dos príncipes que impossibilita acessibilidade de cadeirantes nas calçadas desse lugar do ouro caso positivo informar quando será realizado o serviço de rebaixamento de guias viabilizando assim o acesso de cadeirantes nas calçadas caso negativo justificará a ausência então a resposta é sim a necessidade do rebaixamento das guias do endereço citado está registrado está no cronograma e será executado no prazo de 180 dias assinado Marcos Tadeu de Oliveira secretário de mobilidade urbana na época né substituiu pedido de informações do senhor vereador Luiz Flávio de número 137 a secretaria de esportes pergunta número 1 o terreno utilizado como campinho de futebol no Jardim Paraíso no cruzamento da rua Lígia Cortes Lopes com a rua Expedicionário Joaquim Antônio Nunes é área particular ou pública pública 2 caso a área seja pública existe pretensão de utilizar o terreno para qual finalidade e qual prazo de implantação resposta hoje está sendo utilizada como campo de areia e não há nenhum outro projeto para o local 3 caso o terreno pertence a fundação Prolar existe a possibilidade de fazer permuta com outra área pública para que o local possa receber investimentos de melhorias no campinho de futebol existente prejudicado Atenciosamente Dorival Leal secretário de esporte e recriação Último pedido resposta ao pedido de informações resposta de pedido de informações ao vereador Rogério Timóteo de número 138 que foi ao secretário de infraestrutura de quem é responsabilidade realizar manutenção da referida via que é de extrema importância para a nossa cidade resposta secretaria de infraestrutura a prefeitura tem alguma previsão para realizar a manutenção dessa rua resposta sim em caso afirmativo qual a data da previsão a manutenção foi executada hoje 26 de 6 de 2024 em caso negativo justificar resposta prejudicada atenciosamente Felipe da Silva Santos diretor de departamento e Antônio Roberto Martins secretário de infraestrutura municipal senhor presidente Abner Rosa não há mais respostas dos pedidos de informações solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentado pelos senhores vereadores voto de pesar pelo falecimento de Vicente Alves Vieira voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua voto de pesar pelo falecimento de Benedito Mariano voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua voto de pesar pelo falecimento de José Antenor da Conceição voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua voto de pesar pelo falecimento de Valmir Quirino Custódio Freitas voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua voto de pesar pelo falecimento de José Araldo Arruda Santos, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua, voto pesar pelo falecimento de Márcia Cristina Rodrigues dos Santos, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua, voto pesar pelo falecimento de Tiago dos Santos Aguiar Tavares, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua, voto pesar pelo falecimento de Isabel Rosa, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua, voto pesar pelo falecimento Cezira Gomes Brasil, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Melua, voto pesar pelo falecimento de Luísa Alberig Papera, voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki, voto pesar pelo falecimento de Anésia Barroso de Aquino, voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki, voto pesar pelo falecimento de Ciro Murgulo, voto formulado pelos vereadores Edgar Sasaki e Hernani Barreto. Voto pesar pelo falecimento de Ricardo Kiyoshi Yamaguchi, voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki, voto pesar pelo falecimento de Nelson Reachida, voto formulado pelos vereadores Edgar Sasaki e Luís Flávio Hernani Barreto, voto pesar pelo falecimento de Maria Caetano da Silva, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Melua, voto pesar pelo falecimento de Benedito Souto, Souto, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Melua, voto pesar pelo falecimento de Valdir Martins de Souza, voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Melua, voto pesar pelo falecimento de Maicon Rogério Gomes, voto formulado pelos vereadores Paulinos Condutores Hernani Barreto, voto pesar pelo falecimento de Valdir Marrom, voto formulado pelo falecimento Valdir Marrom, voto formulado pelo vereador Paulinos Condutores, voto pesar pelo falecimento João de Deus Silvério Alves, pai da Luana Silvério Alves, servidora dessa casa, voto formulado por todos os vereadores, voto pesar pelo falecimento de Ricardo Moreira, voto formulado pelo vereador Hernani Barreto, voto pesar pelo falecimento de José Nildo Jesus Silva, voto formulado pelo vereador Hernani Barreto, voto pesar pelo falecimento de Sandra Regina dos Santos, voto formulado pelo vereador Hernani Barreto, não temos mais voto pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto